O Comando Militar do Leste esteve representado no dia 13 de novembro em uma sessão solene em homenagem ao Dia da República. O evento, ocorrido na sede central do Clube Militar do Rio de Janeiro, teve como objetivo inaugurar a exposição permanente do acervo da casa e contou com a palestra ministrada pelo Interventor Federal na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro e Comandante Militar do Leste, General de Exército Braga Neto. Na apresentação sobre a Intervenção Federal na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, o General Braga Neto fez uma explanação sobre o tema, enfatizando os resultados, os planos, os materiais que estão sendo adquiridos e a redução dos índices de criminalidade. Após a palestra, os presentes puderam apreciar as obras que contam um pouco da história do Brasil e do próprio clube, desde sua inauguração até os dias de hoje. O clube foi fundado em 1887 e o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República, ele era presidente do Clube Militar e muitas reuniões para tratar da proclamação da República aconteceram aqui no clube. Não era ainda esta sede, mas já era o Clube Militar. Então nós aproveitamos essa oportunidade e dentro do nosso ciclo de palestras, aproveitamos uma que realmente tivesse um realce importante no que se vive hoje no Estado do Rio de Janeiro. E fomos felizes com a aceitação do General Braga Neto para nos prestigiar com essa explanação sobre a Intervenção Federal no Rio de Janeiro e também realizamos a reabertura da nossa exposição do acervo permanente, que traz os antigos presidentes do clube e o nosso antigo presidente do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca